Dispensado pelo Fluminense, Marcelo pode pintar no São Paulo? Vídeo de hoje do canal, da Nicola responde a pergunta e fala também do Corinthians com uma série de acusações, mais uma vez, contra Augusto Melo. Preciso te atualizar sobre Flamengo e Atlético Mineiro que começam a decidir a Copa do Brasil nesse domingo, trago vários detalhes. Pra completar uma pontuação ousada que o Palmeiras precisará pra segurar o título do Campeonato Brasileiro, tem novidades sobre partidas de jogos, você tem alguma ideia de quais os times que mais entraram em campo no futebol brasileiro na atualidade? Pra completar o Vasco, podendo ganhar bastante dinheiro com um atleta que já nem está mais em São Januário, Santistas famosos repercutindo a volta do time pra Série A, as últimas no mercado, bastidores, finanças e considerações importantes sobre os jogos desse sábado no Brasileirão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola. Queria mostrar pra vocês as minhas sugestões pra esse domingo. Tô fazendo uma múltipla que depende da vitória do Atlético de Madrid contra o Las Palmas, da vitória do Barcelona no fim do primeiro tempo e no fim do jogo contra o Espanhol. Situação parecida da Inter de Milão contra o Veneza e do Porto contra o Estoril. Pra completar essa múltipla, também preciso de uma vitória do Ceará contra o Havaí. Se todos esses resultados baterem, meus 50 reais se transformam em 322 reais. Em relação à final da Copa do Brasil, a minha sugestão é de ambas as equipes não marcam pra Flamengo e Atlético de Madrid. Tô prevendo um jogo com poucos gols. E você, manja de futebol, vem se divertir comigo na aposta ganha. Pra participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Não é pra gastar uma grana que você não tem, proibido pra menores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Deixa eu já falar a respeito dos jogos desse final de semana do sábado. No Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Juventude se complicaram muito. Na Série A do Brasileiro, ambos tropeçaram dentro de casa. O Atlético Paranaense perdeu pro Vitória por 2x1, confronto direto contra o Z4, enquanto o Juventude tomou 3x0 do Fortaleza também como mandante. Os resultados mantiveram a dupla no Z4. O Red Bull Bragantino também não foi bem. E tropeçou, só empatou com o Cuiabá dentro de casa. Era o resultado ou o jogo mais fácil entre esses times que brigam contra o rebaixamento. Estreia do Fernando Seabra. Ainda assim, o Bragantino só conseguiu um pontinho. Ao menos, escapou da zona do rebaixamento. Rodada ótima pra Corinthians, Vitória, Grêmio e Fluminense. Vitória acabou vencendo e pulando na parte de baixo da tabela, enquanto o Corinthians, o Fluminense e o Grêmio assistiram de camarote a tropeços dos concorrentes. Nesse momento, o Corinthians é o 15º com 35 pontos. Ainda fora da zona do rebaixamento, o Red Bull em 16º com 35 pontos. O Atlético Paranaense e o Juventude têm 34 pontos disputados. Bora falar agora sobre o Santos. Mas especificamente sobre jogadores importantes com passagem pelo Peixe, festejando o acesso à volta do time à primeira divisão. Mas, Nicola, matematicamente o Santos já sumiu? Ainda não. Peixe depende de, no máximo, um empate do Ceará contra o Havaí nesse domingo à tarde, jogo no Castelão. Mas, ainda que o Ceará vença, e esse é o resultado mais lógico, a tendência é que o Santos suba na próxima rodada. Restam apenas três rodadas pro Peixe, que chegou a 65 pontos. O Ceará tem 54. Queria destacar as comemorações de Neymar e Rodrigo, dois jogadores super importantes da seleção brasileira. O Neymar chegou a entrar em contato com o pessoal do Santos durante a coletiva, conversou com o Guilherme, mandou beijo pro Sirius do atacante, também conversou com o técnico Fábio Carilli, tudo isso diante dos olhares dos jornalistas, que pediram pra que o Carilli virasse o celular e mostrasse o Neymar, e isso aconteceu. Já Rodrigo, jogador do Real Madrid, fez uma postagem revelando amor ao Peixe e festejando a volta à primeira divisão. Só pra complementar, lembrar que o Santos ainda enfrenta Curitiba, CRB e Esporte nas últimas três rodadas, e o foco vai ser todo na conquista do título da segunda divisão. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco, que está se preparando pra recuperar todo o dinheiro investido em Luca Orelhano. O atacante que faz sucesso com a camisa do UFC Cincinnati, por empréstimo, tem chamado a atenção de outros clubes. Recentemente o Vasco foi sondado por um clube do exterior disposto a pagar 4 milhões e meio de dólares. O problema é que o UFC Cincinnati tem uma cláusula de preferência que lhe dá o direito de compra até o fim desse ano por 3 milhões de dólares. E o UFC Cincinnati ainda não oficializou a intenção de compra, mas tudo se encaminha pra isso. 3 milhões de dólares que hoje equivalem a mais ou menos 17 milhões de reais quando da compra do Orelhano, o Vasco também havia desembolsado esses mesmos 3 milhões de dólares. Com a camisa do time americano, o Orelhano tem 41 partidas, 12 gols e 5 assistências. Entre esses gols, um que venceu um prêmio de gol do ano em que ele marcou com o chute antes do meio campo. Pergunta que eu quero deixar pra você é Orelhano foi mal aproveitado no Vasco? Ele caberia nesse time atual? Já uso espaço pra comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre os times que mais jogaram no futebol brasileiro em 2024. Se você tivesse que apostar, apontaria pra qual time? Acertou quem lembrou do Fortaleza. 67 partidas disputadas. Já tô contando com a vitória por 3 a 0 contra o Juventude em Caxias do Sul nesse sábado. Segunda colocação de Botafogo e Atlético Paranaense empatados. 66 confrontos pra cada um desses times. Corinthians aparece em quarto com 65 jogos. Flamengo é o quinto com 64 jogos. Na sexta colocação, o Red Bull Bragantino... Perdão. Flamengo e Red Bull Bragantino têm os mesmos 64 jogos. No sétimo lugar, aparecem Atlético Mineiro e Bahia 62 partidas. Só a título de comparação, queria destacar que o Real Madrid, que venceu muita coisa na temporada passada, envolvendo o Campeonato Espanhol e Champions, jogou 55 partidas. E olha que a gente ainda tem alguns times no Brasil por disputarem entre 7 e 10 jogos. Já o Manchester City, que também venceu um monte de coisa lá na Inglaterra, disputou 59 partidas ao longo da temporada. Só pra você entender como aqui joga-se muito mais do que no futebol europeu. Tudo por conta, especialmente, dos campeonatos estaduais. Quero falar agora sobre a matemática do Palmeiras pra se sagrar campeão brasileiro. O pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que 78 pontos, é a pontuação mágica pro título. Quem chegar a 78 pontos vai ter mais de 99% de chances de título. Pra bater esses 78 pontos, o Palmeiras precisaria de 5 vitórias e 2 empates nos 7 jogos que ainda restam. Não dá mais pra perder. Obviamente que essa é uma pontuação estimada. Não é obrigatório chegar a 78 pontos. De qualquer forma, pra chegar a esses 17 pontos em 21 possíveis, o Verdão vai precisar de um excelente retrospecto e desempenho. Vou contar pra vocês os jogos do Palmeiras e vocês vão pontuando aí. Pra ver quantos pontos o Palmeiras faz. Depois já uso um espaço pra comentário pra registrar, beleza? Segunda-feira contra o Corinthians, Nelquimica Arena. Vou de empate. Grêmio dentro de casa, vou de vitória. Bahia fora de casa, vou de empate. Atlético-Goianiense fora de casa, vou de vitória. Botafogo em casa, vou de vitória. Cruzeiro fora, mais uma vitória. Fluminense em casa, também vitória. E pra você, como é que ficou a matemática de pontos do Palmeiras? Já uso o espaço pra comentário e deixa registrado. Combinado? Bora falar agora sobre Flamengo vs Atlético Mineiro. A final da Copa do Brasil começa a ser decidida nesse domingo. São duas partidas nesse domingo no Maracanã. No próximo domingo na Arena MRV. Jogos que valem 73 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao campeão do torneio. Isso sem falar na classificação. Pra Libertadores da América do ano que vem. E também pra Supercopa do Brasil. Importante contar que esse é o segundo maior prêmio em dinheiro que os clubes brasileiros disputam. Só atrás do prêmio da Libertadores, que vai pagar nesse ano 131 milhões de reais. Confronto importante e na teoria de poucos gols. É que o Atlético em mata-matas vem sofrendo muito pouco. Se a gente somar a participação do Galo nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, foram apenas três gols sofridos nos últimos oito jogos. Ele passou em branco nos jogos de ida e volta contra o River Plate e de ida e volta contra o São Paulo. Já diante do Fluminense, um gol tomado em duas partidas e dois gols sofridos contra o Vasco da Gama. É uma curiosidade. O Atlético que já despachou o Fluminense na Libertadores e o Vasco na Copa do Brasil tem mais dois cariocas na luta pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Flamengo na decisão da Copa do Brasil e o Botafogo na final da Libertadores da América. Por outro lado, o Flamengo que tem como grande meta o título da Copa do Brasil. Isso vale bastante também de olho na eleição marcada pra 9 de dezembro. A única chance de o Rodrigo Dunsch vencer a eleição é com o Flamengo campeão da Libertadores. O Flamengo terá uma série de problemas pra esse domingo. O Bruno Henrique e o Pulgar estão suspensos pelo cartão amarelo. Já Cebolinha, Pedro, Vinha, Luiz Araújo, Dela Cruz e Carlinhos todos machucados. O Bruno Henrique e o Pulgar suspensos e todos os outros que eu citei jogadores machucados. Deixe seu palpite pra Flamengo e Galo, já usa o espaço pra comentário e registra. Combinado? Hora de falar sobre a chance de Marcelo, lateral esquerdo, dispensado pelo Fluminense nesse sábado pintar como reforço no São Paulo Futebol Clube. Sugestão partiu do Cicinho, que indicou a contratação do ex-jogador do Real Madrid. Cicinho escreveu o seguinte, abre aspas, Irmão, vem ser feliz no tricolor de verdade. Fecha aspas, um recado do Cicinho para o Marcelo. Lateral esquerdo de enorme currículo. Super campeão com seleção brasileira e também Real Madrid. 36 anos de idade, ele tinha contrato com o Flú até 31 de dezembro desse ano e foi dispensado depois da treta na última sexta-feira com o Mano Menezes. Ele meio que se recusou a entrar pra jogar nos últimos minutos da partida contra o Grêmio. Marcelo falou coisas ruins, falou que não era pro Mano Menezes encostar nele, que ele não queria conversar com o Mano. O Mano se ofendeu, não colocou o Marcelo pra jogar e a situação se tornou muito pior no sábado quando veio à tona uma série de outros problemas de relacionamento que o Marcelo já havia tido com atletas do Fluminense e também com dirigentes. Diante disso, ele teve seu contrato rescindido e tá livre do mercado. O que eu posso contar pra vocês sobre Marcelo no São Paulo? Apesar da sugestão do Cicinho, repercussão extremamente negativa. Torcedores do São Paulo radicalmente contrários por entender que o Marcelo poderia ser um novo Daniel Alves. Alguém sem capacidade física, sem condição de fazer a diferença e que tem problemas de relacionamento. Pelo que eu senti conversando com pessoas do São Paulo, a chance de o Marcelo ser contratado é bem pequena. Mesmo levando em consideração que o Wellington deixará o São Paulo no fim desse ano, ele já tem contrato assinado com o Saul Hampton. Você pensaria diferente? Se fosse dirigente tricolor, contrataria o jogador? Já usa o espaço pra comentário pra deixar sua opinião. Beleza? Bora fechar o vídeo pra falar sobre mais problemas e investigações contra a administração de Augusto Mello no Corinthians. Um grupo de conselheiros do próprio Timão enviou, nessa semana, um documento a Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, apontando uma série de irregularidades cometidas por Augusto Mello em sua gestão. As suspeitas recaem sobre 14 empresas que prestaram serviços de segurança e vigilância ao Timão desde janeiro. O primeiro número já chama atenção 14 empresas em menos de 10 meses. Mas não para por aí. As despesas com todas essas empresas já superaram 10 milhões de reais em notas fiscais. Isso equivale a mais de 1 milhão de reais com seguranças por mês. Será que precisa gastar tanto? Daria pra trazer um jogador de muito impacto por um milhão de reais, em vez de gastar tanto com segurança. Pois bem, das 14 empresas, de acordo com esse relatório enviado por conselheiros ao presidente do Conselho Deliberativo, só 3 estão regularizadas e aptas a operar segundo plataforma da Polícia Federal. Tem ainda outro detalhe. Além, queria destacar pra vocês da presença do nome de Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube, em duas ocasiões nesse documento. Ele e o Augusto Mello são os citados pelos membros da oposição, por conselheiros que fizeram essas denúncias. Se você é o que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de estudar o espaço para comentário para opinar, deixa seu like e se inscreve também. Abraço, ótimo final de semana, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí